Tá galera, vamos lá, boa noite Tô gravando esse vídeo aqui pra ensinar vocês como que faz pra habilitar o Syskate A gente já deu uma olhada como é que funciona, qual que é a proposta desse cara E vamos mostrar agora como habilitar esse cara no meu sistema operacional Tô logado, vou logar na minha máquina Se eu inicializar o sistema, ele cai direto nessa tela Na tela de autenticação pra entrar no sistema operacional Então vou habilitar o Syskate e a gente vai ver que vai existir uma autenticação antes Antes dessa autenticação de usuário O Syskate vai fazer um outro teste, uma validação antes de entrar no sistema operacional Então eu venho no menu iniciar, executar, digito Syskate Ele vai abrir a telinha dizendo que a criptografia já tá habilitada Mas eu quero atualizar aonde que vai estar essa senha criptografada Ele tem um banco de dados de conta, que é o banco do Active Directory E eu quero tirar essa autenticação desse banco Eu não quero mais armazenar essa chave gerada pelo sistema localmente Eu quero ter que autenticar Uma senha Antes de inicializar Meu sistema operacional Eu tiro essa autenticação da base de dados principal do AD E coloco essa autenticação em outro lugar Que vai ser essa autenticação Que vai ser feita Antes de estartar O sistema operacional Tá Então vou reiniciar a máquina agora Colocar O motivo desse reinício Feito isso Antes de inicializar o sistema operacional O Syskate vai pedir uma autenticação Vamos esperar a máquina virtual Rebootar Feito esse reboot Ele vai Tentar estartar o Windows Normalmente O procedimento é padrão Não existe mais Não tem mais o que fazer Ele já tá habilitado Vamos só aguardar um pouco Pra ver Essa solicitação de senha Tá Então aqui É a senha do Syskate Veja Meu S.O. ainda não estartou Eu não tô colocando a senha Do domínio Tô colocando a senha do Syskate Se eu errar essa senha Ele vai sempre voltar pra essa tela E eu posso reiniciar Meu sistema operacional Ele não vai Passar Daqui Até que eu valide Corretamente A senha que eu configurei Lá dentro Do sistema operacional Tá Então eu não quero inicializar O módulo de reparo Vou inicializar o Windows Normalmente Ele vai cair naquela minha telinha Do Syskate E é mais uma forma De implementar a segurança Dentro do meu sistema operacional O Windows Server 2008 Aguardar um pouco Que vai reabrir de novo A parte de autenticação E eu só vou conseguir entrar No meu sistema operacional Depois que eu colocar A senha correta Lembre-se Isso é pre-boot Do sistema operacional Tá Eu faço essa autenticação Pra entrar no sistema operacional Depois dessa autenticação Eu vou fazer a autenticação Pra entrar No domínio Tá Então são coisas distintas É Não confundir Isso aí Porque são cenários São camadas De segurança Diferente Essa é uma camada a mais Que eu estou colocando Pra Inicializar O meu sistema operacional Ok Tranquilo Vou editar o vídeo E mando pra vocês Assim que possível Tchau 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 Tchau